Olá, para você que nos acompanha na TV Campus, nossa equipe veio até aqui no Centro de Educação Física e Desportos para conversar com os atletas que vão representar a UFSM e o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros, que acontecem em Brasília do dia 18 a 25 de setembro. Eu estou aqui com o Maurício, atleta do atletismo, que já foi para os Jogos Universitários Brasileiros e está voltando. Maurício, expectativa, você está voltando, vai defender essa medalha que você já conquistou no passado, qual é a expectativa para o torneio? A expectativa é grande, principalmente poder voltar pós-pandemia a competir a nível nacional e é uma alegria imensa poder estar indo representar a Universidade, o SEFT, engrandecendo mais ainda o nome da nossa instituição. Maurício, ano passado você conquistou algumas medalhas, em que modalidades que foram? Eu consegui o bronze no Decathlon, um bronze no revezamento 4x400 e a medalha de prata no revezamento 4x100. E os jubis acontecem agora na próxima semana, mas as equipes da UFSM já estão se preparando há algum tempo. O Adriano, que é da equipe também de atletismo, vai falar para a gente como é que está sendo esse processo de preparação para os jubis. Então, ele vem sendo intenso, desde os Jogos Universitários Gaúchos, a gente já vem com uma preparação forte, a gente se classificou, então a gente consegue manter. A partir disso, a gente teve também a introdução aqui da pista oficial do SEFT. E o trabalho do Niemis vem sendo adjunto também, todo esse processo. E aí a gente acabou pegando também esse período que a gente entrou em férias, esse recesso de duas a três semanas. E a gente teve que adaptar, mas a gente está com uma preparação bem boa, com uma expectativa muito grande, para retornar e conseguir uns bons resultados, assim como a gente conseguiu no ano passado. E Adriano, a pista aqui é referência, facilita o treinamento? Sim, sim, bata, louco. Ela é oficial, ela é padrão olímpico. E a gente tem realmente o cenário que a gente vai competir lá no nível nacional, né? Então, a gente está e vai muito bem preparado. Mas também tem quem está indo pela primeira vez. O Igor está indo pela primeira vez competindo na modalidade do atletismo. Igor, qual a expectativa para essa estreia no Jubs? Bom, minhas expectativas para esse ano são... Espero que eu faça uma boa prova lá, né? Tenha um bom resultado. Não só a primeira vez que está indo com o atletismo, mas também a minha primeira vez competindo no Decathlon. Então, venho me preparando já há um bom tempo. E espero que possa voltar lá com bons resultados junto, não só comigo, mas trazendo medalhas para a equipe também. Igor, e o processo de treinamento, como é que foi? Ele vem em si desde o início do ano, antes mesmo dos Jogos Universitários Gaúchos. Aí, depois de um tempinho, até eu tive uma lesão, tive que dar uma parada lá, mas... Eu fui voltando, mas dei um jeito de continuar a preparação sem... Até mesmo para poder dar um bom resultado, ainda mais que eu tive essa vontade de querer, pelo menos, participar pela primeira vez pelo Decathlon lá nos Jogos Universitários. E tem a modalidade do tênis de mesa, que também vai ter representante da UFSM. Thais, como é que está a expectativa para o Jogo? Bom, as expectativas são muito grandes, por conta que o Jubs é um grande evento, né? Com atletas do Brasil inteiro. E no ano passado mesmo, como eu já participei, tinham atletas até que tinham passagem pela seleção brasileira. Então, eu acredito que é uma competição que tem muito a agregar para eu evoluir cada vez mais no tênis de mesa, mas também na minha questão acadêmica. E como esse ano a gente conseguiu ter uma constância nos treinos, por conta da retomada do presencial, a volta às aulas na UFSM, vamos chegar, então, mais fortes ainda do que no ano passado. Então, o que a gente vai tentar dar o nosso melhor para buscar novamente uma medalha. Lembrando que os Jogos Universitários Brasileiros acontecem entre os dias 18 e 25 de setembro. A UFSM, no passado, teve um bom desempenho e a gente fica aqui na torcida para que esse ano seja tão bom quanto o ano passado. Até mais!